Boa tarde meus amigos, estamos onde que nós estamos? Em Blumenau, ali é a Vila Germânica Só que nós vamos conhecer hoje o parque, vamos dar uma olhadinha? Fica nessa região aqui ó, eu coloquei no GPS ali, beleza E um casal ali mostrou pra mim onde que era Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui Hoje, hoje, hoje é dia 10 de agosto de 2019 Mais 3 horas da tarde Estamos nessa cidade maravilhosa, Blumenau, Santa Catarina Interessante gente, tudo perto ali ó Olha ali ó, Vila Germânica ali ó Olha que legal Pronto Aonde que chegamos aqui pessoal, olha aí ó Gente, uma temperatura acho que está uns 25 graus E nós estamos em pleno inverno Olha como é legal ó Que show Em pleno centro de Blumenau gente, um parque desse Muito bem E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tranquilo, uma temperatura super agradável De pleno sábado à tarde No palco o povo se diverte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Uma obra abandonada lá. Enquanto isso, um prédio luxuoso ali do lado. Colocar... Olha. Olha. Show de bola, cara. O povo aqui é bem eclético. Faz o que gosta Deu um cartãozinho, ela vai aparecer no vídeo Muito bom Muito bom Bom demais Uma área de lazer desse nível aqui Em pleno centro de Blumenau Muito bom 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 Nuenciaram A realidade que foi De 좀uates Olha em pantalla Mais um iban É Maior cs A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL